Ô Ribeiro, vai começar a novela Jeromel. Tá aí, antes de mais nada, eu quero, então, já que o Daniel Oliveira soltou a pipa, né, eu queria dizer o seguinte pra vocês. É muito fácil de entender por que que na minha jornada esportiva, que eu dividi contigo os comentários e as opiniões, tá, meu filho? Pra mim é o olho. Eu elegi como lance do jogo a lesão do Jeromel. E assim, não é difícil de entender. Não, 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 completa a frase, não seja injusto. Não é difícil de entender. Em homenagem ao Jeromel, o lance do jogo é a lesão do Jeromel. É fantástico, fantástico. E eu vou tentar dizer pra vocês que, e assim vocês vão entender, não é muito difícil. Eu queria pedir um favor, tá? Não me faça homenagens, tá? Não me faça nenhum. Não, Merenghete, não me faça homenagens. Ontem a atuação do Ribeiro Neto, ontem foi impagável. Ele chegou a me arrancar a planilha com o nome dos jogadores pra fazer uma anotação. É um troço espetáculo. Não, mas a melhor coisa foi o seguinte. A melhor coisa foi o seguinte, no intervalo do jogo, o que ele falou do Defica, eu ouço minha cara, eu sou chato e atento. Tô assim, é um jogo sem muitas chances de gols, eu não sei quantas você anotou aí. Transformou o Benfica em assessor dele na jornada. Porque tu não é capaz de anotar lá do Lino. Não, não, não. A questão é da primeira. Tu tá vendo? É uma questão de perfil, de característica. Olha aqui, ó. Assistente do primeiro. Eu dividi com o Benfica. Antes do jogo, nós só falávamos, né, Benfica? Nós tínhamos um certo temor, uma certa vírgula com o Jeromel, que não jogou esse ano ainda. E nós tínhamos uma dúvida. É porque eu achava que ele tinha jogado o Campeonato Gaúcho. É, mas não jogou nada. Não jogou... Não, não jogou não é nada. Não tá dizendo nada de ruim. Não, não jogou nenhum. Dia 6 de janeiro ele se lesionou. E nós estávamos preocupados com... Porque o Jeromel é um ídolo, né, um ícone, grimice e tal, né. E a gente ficou preocupado, a Benfica, como é que ele ia se comportar, se ele tinha tecnicamente e fisicamente condições para esse nível de competição que nós estamos tendo no futebol brasileiro com 37 anos de idade, né. Mas tu sabe que... Eu não sei se foi pelo sistema que protegeu muito ele com os três volantes, mas ele jogou de forma natural, jogou bem, né. Ele é uma liderança. E eu... E nós todos nos assustamos com a lesão que ele teve no final do primeiro tempo, que foi uma lesão que aparentemente é muscular. Parece, né, que não se tem mais informação do grau ainda, mas ele acha que não é tão grave e que pode ser até normal. Porque ele queria ficar em campo. Toda a preparação... Ele queria ficar, né. Quando ele viu o Eli ali fora, eu acho que eu vou sair. Porque é normal acontecer esse tipo de lesão, esse tipo de treinamento e preparação e tudo mais. E eu elegi, porque é tão... Senão eu ia ficar esquecido a participação do Jeromel. Iam falar da Vitória, do Soares, do Carbajo. Não, e o Jeromel. Então eu elegi como uma homenagem, né. Não o lance da lesão, mas a sua participação que teve este episódio. Lance do jogo! Lance do jogo!